É isso aí pessoal, já estou em cima do cavalo, o professor agora vai começar a aula num lugar maravilhoso, aqui uma chácara, um rancho, Rancho Miguel. Então vamos ver agora como o Nescau vai sair nessa aventura pela primeira vez em cima de um cavalo. Olha que risco que eu estou correndo, hein? Que nada! O bicho aqui é muito manso, olha que coisa linda, olha só que coisa linda que é esse menino aqui, olha. É rapaz, calma aí, vamos lá, vamos lá professora, vamos lá. Tamo junto. Aí assim, o cavalo é um animal que ele tem a percepção muito grande, ele sente muito o que você passa para ele. Se você está nervoso, se você está irritado, o cavalo sente, ele vai procurar fugir de você, ele vai ficar mais arredio com você, vai sentir medo de você. Se você está calmo, que você passa confiança, que você está mais, o espírito mais limpo, você está mais calmo, o cavalo também vai perceber isso de você. Ele vai sentir que você vai querer dar carinho para ele, ele vai te respeitar mais, ele vai te obedecer melhor, porque ele não vai se sentir pressionado. A gente trabalha muito com pressão e com alívio. Se o cavalo faz o que você pede, você alivia, você agradece. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho